E estamos de volta aqui nas aventuras de Edivan, o menino elfo verde, ou Hylian, sei lá como você quiser chamar. E ao meu lado, quem está? Eddie Antonini, aquele. O famoso, né? Só aquele. Não, só aquele, só aquele. Eu vou deixar aquele e fica aí pra sua imaginação. Depende do tipo de desgraça que eu levei pra sua vida. Entendi. Então você sabe o que a gente tem que fazer agora, né, Eddie? Eu não faço a mínima ideia. Faz tanto tempo que a gente não joga isso que eu já nem sei mais quem que é esse Edivan. A única coisa que a gente fez ultimamente foi regravar os episódios perdidos, né? Nossa, que vergonha, hein? A gente vende esse tipo de produto e ainda consegue errar. Não, não foi culpa nossa. O gato é que resolveu sentar na placa de som. Esse problema... É legal, né? Porque daí fica aquela explicação, ah, não deu certo por quê? Por causa do gato. Uhum. Daí os caras olhando e falando, gente, que profissionalismo, hein? Que profissionalismo. Mas agora a gente tá aqui... Mas é porque ele é um idiota. O gato ou o Palma? O gato. E o Palma? Também. Nossa, vocês foram muito chaves, né? O gato não é um idiota. O meu gato é mó inteligente, velho. Foi o Tel? Foi a Deise. Ah, foi a Deise. Eu gosto mais da Deise do que do Tel. É porque quando a Deise fica carente, ela começa a querer chamar atenção subindo no monitor e tal. Daí ela subiu no monitor e caiu na placa de som. E daí ela bateu no cabinho da fonte e desligou. Mas me conta aí, pra onde que a gente tá indo? O que que vai acontecer hoje? A gente tá indo pra floresta onde todos são crianças e agora eu sou adulto. Ou seja, eu tô indo pra floresta do Michael Jackson. Ha, 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 ha. Eles passaram por esse tempo. É assim, fisicamente, eles não envelhecem, né? Sim, eles estiveram vivos. Então, cronologicamente, eles são muito velhos. Sim, sim. É que nem a lógica das crianças do Terra do Nunca. Que elas teriam, tipo, 200, 300 anos. Tá, 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 tá. Não, mas é porque eu tenho muitas perguntas agora do ponto de vista biológico, por assim dizer. Como eles se reproduzem? Isso, teoricamente, eles são filhos daquela árvorezona lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você tá... Você usa a roupa Kokiri. Eu prometi pra Saria que eu não ia deixar ninguém passar. Então, é... Agora eu tenho que lembrar a roupa... A música da Saria, peraí. A música da Saria é... Essa daqui. É baixo e direita e esquerda. Tá bom. Toca My Heart Will Go On, aí. É legal assim, porque tá tocando a música na floresta, né? Mas... Peraí. Eu não consigo falar com a Saria. Ué, por que ele não me liberou? Olha aí, ó. Ah, porque antes ele não abriu o... O... O player. Bizarro. Nossa, que bizarro. Porque você viu que agora apareceu, né? Sim, sim. Aí, ó. A clave de sol ali falando, ó, beleza. Ah, então você conhece a música da Saria? Ela só ensina ela pros amiguinhos. Então você deve ser amiguinho dela. Eu não tô achando nada estranho que você, um cara de 17 anos, tá indo falar com uma menina de 8. Então, mas daí, com a passagem do tempo, vem a maturidade psicológica que pede os relacionamentos. Eles não têm relacionamentos entre si? Cara, eu não sei. Tipo, eles têm irmãos, teoricamente. Que não me pergunte como funcionam os irmãos nesse caso. É... Mas eles têm. Eu vou entrar no buraco. Entrei no buraco. Vixe, eu sou muito louco. E dentro do buraco não tinha nada. Vou embora. Não, não, não. É porque você entende a minha preocupação, né? Tem muitas questões aí psicossociais dentro dessa situação toda de não envelhecer. Porque isso me lembra até a entrevista com o vampiro, né? Que a menina foi vampirizada quando menininha. E, tipo, ela envelheceu psicologicamente e ela queria ser adulta. Porque ela não podia aproveitar as coisas da adultez, do adultério. Entendi. Então essa é a sua lógica. São todas as crianças que daí elas... Elas não ficam pervas. É isso que você quer indicar. Então, onde que eu quero chegar é o seguinte. Você me explicou que elas todas vêm da árvore, é isso? Sim. Basicamente é o que é meio que explicado durante o jogo. Eu não lembro essa parte do Highland Historia. Que é o livro do Zelda que explica mais aprofundamente essas coisas. Opa. Beleza. Nossa, você tomou um cotoco forte aí, hein? É. Agora eu vou levar outro. E da onde veio esse cara? Ele não tava aí antes. Olha ele aí. Você vai fazer isso até morrer? Não, não. Eu tô esperando ele virar as costas. Pronto. Ah, tá. Mas o que que é? Ele é, tipo... Isso, Arthur. Isso, Arthur. Erra o golpe. Ele é amigo da Saria ou ele é da coisa dos Ganon lá? Ele é o maluco do mal. Você vê isso pela cara de porco dele. Ah, entendi. Não, é porque ele tá na floresta dos Kokiri, né? Ah, sim. Cara, você não tá acertando uma. Eu queria matar ele, mas eu acho que não dá. Eu tô confundindo os inimigos. Ou o jogo. Porque eu acho que no Twilight Princess tem um inimigo assim. Pronto. É legal como ele faz moonwalk, né? Não, deu uma bugada gostosa aí, né? Ah, legal. Ele parou ali. Aí. Matei. Era isso que eu queria fazer. Ah, tá. Nossa, como você é violento. Não era apenas erros. Então agora ele errou. Agora ele vai fazer moonwalk dele. E a gente escapa dele. Entendeu? Oh, mas eu acho que eu tenho uma explicação. Como eles vêm da árvore... Ah. Eles não têm e eles não crescem. Eles não passam pelas mudanças hormonais. Então, tecnicamente, eles são assexuados mesmo. Aham. Entendi. Só lógico. Oh, saco. Achei que o maluco tinha virado, velho. Nossa, eu tô passando muita vergonha nisso. Você sabe que vai dar game over, né? Não vai dar, não. Ainda tem bastante energia. Três corações é bastante energia em Zelda, viu? A qual você está fazendo questão de acabar com ela, né? Agora eu matei. Agora eu acertei. É só eu acertar as coisas em vez de errar também. Isso ajuda. Assim como na vida. E eu tenho o jarro com a fada dentro, lembra? Não, mas agora que você falou, eu lembrei. Oi? Não lembrava. Agora que você falou, eu lembrei. Então, assim, mesmo que eu morra, eu não vou morrer. É um tipo de espiritismo isso, então? É... É só leitura. Eu não faço ideia. Pelo que eu saiba, são só fadas que você aprisiona elas sem perdão num jarro. Se você quiser ler algo mais nisso, fique à vontade. Cara, a gente joga jogos com uns tropos assim, que são muito malignos e errados de vez em quando, né? Ah, sim. Peraí. Isso aqui. Vem em mim. Vem em mim, Fadinha. Beleza. Você tem que dar uma espadada? Não, não, porque nos antigos, quando você batia a espada, você fazia o seu sprite e ia aumentar, né? Ah, entendi. E daí você considerava. Então eu tenho esse vício de, tipo, Zelda 1, Link to the Past, assim. Pronto. Agora a gente chegou no maluco mais da hora. Opa, e eu já fiz errado. Você vê que esse aqui é o papai daqueles, né? Olha, ele é um grandão daqueles. É. Esse tem que... Ixi, Dibri. Nossa. E dá pra matá-lo ainda. Sim. Dava pra matar aqueles com a espada também, que eu tava errando tudo. Percebeu-se. Notei, né? Notei. Eu e mais 10 mil inscritos. Você tem que ser agressivão? É isso? Eu sou passivo-agressivo, na verdade, né? É, nossa. Eu sou passivo-agressivo e eu foco muito nas indiretas. Mais ou menos como certas pessoas. Achei que você não fazia essas coisas que nem certas pessoas. O outro dia eu tive que explicar essa piada, eu fiquei meio mal, assim. Como assim você teve que explicar essa piada? Porque, assim, o nível do ser humano surpreende às vezes a gente. Mas você teve que explicar no Facebook, assim? Tipo, você postou e teve que explicar? Não, não. Pessoalmente, assim, eu falei... É... Porque tem gente que vive de dar indireta, né? Eu não faço isso que nem certas pessoas. Daí as pessoas ficaram... Nossa, peraí. Eu tava lá, não tava? Eu acho que você tava, mas não em todos. Eu tive que fazer um depois. Essa é a parte mais triste. Porque quando você faz num evento social, tipo, numa festa, a pessoa às vezes não tá prestando atenção, coisa do tipo. Então você perdoa. Agora quando a pessoa... Então, acho que foi isso que aconteceu. A gente tava no lançamento de um determinado produto, do qual não falaremos, e a gente teve que explicar pra determinada pessoa de como que era a piada, não era? Sim. Mas nesse momento eu perdoei, porque a gente tava num evento. Depois, sozinho, eu e uma pessoa tive que explicar. E daí eu falei... Porque no evento social, a pessoa às vezes não presta atenção, não tá precisando nem outra coisa. Mas quando tá só você, a pessoa conversando, daí eu fiquei... A pessoa não tava nem caçando Pokémon no Pokémon GO como desculpa, sabe? Eu gosto de eventos sociais de videogame. É, no geral eles são divertidos. São divertidos aquele tempo que a gente gasta olhando pra pessoa e primeiramente lembrando quem que ela é e, segundamente, lembrando quão importante que ela é na cadeia social pra gente ter que ser amigo ou não. É, pra gente ver se deve ser amigo dela, é isso? Nossa, gente. É. Capaz da galera levar a sério o que a gente acabou de falar, né? Sim, ainda bem que essas pessoas, elas se acham muito boas pra ver o que a gente faz em termos de vídeo. Tá. E isso foi passivo-agressivo. É, eu acho que isso foi só agressivo mesmo. Foi quase que gratuito, né? Cara, a música desse templo, eu acho ela muito louca e odeio ela ao mesmo tempo. É uma coisa muito doida também. É amor e ódio? Sim, eu acho ela muito boa, mas eu acho o loop dela muito curto. Cadê? Eu tô ouvindo o barulhinho da aranhinha. Agora, cadê essa maldita? Ali. Você vai pegar mais uma escúltula? Sim. Peguei uma aqui. E agora eu tenho que... É legal porque é uma árvore, mas... Ah, é. Eu adoro essa falta de consistência no design. Mostra aquele jogo envelhecido em tonéis de carvalho, né? E daí eu vou lá e peguei uma chave. Eu sou o dono já da primeira chave. Ah, porque se alguém ainda não percebeu, a gente já tá no próximo templo. Que é o templo da floresta. E o templo da floresta, ele é curioso porque ele tem a mão do tinhoso nele. Que é um inimigo do Zelda, tipo, desde o primeiro Zelda, coisa assim. Que é uma mão que cai do teto e te leva embora. Ah, é? E ela te leva pro começo do templo. Agora a gente tem a missão do templo, que é recuperar as chamas. Dos fantasminhos. Cara, eu tenho muito pouco paciência pra esse tipo de coisa. Ah, é? Então você nunca conseguiu jogar, tipo, Kingdom Hearts, é isso? É, é. Nunca consegui. Não, mas eu não consegui jogar Kingdom Hearts por causa de outro motivo. Back in the day. Porque você não gosta do Mickey. Não, não, não. Porque tinha um truta nosso que gostou muito do jogo. E ele só falava da porra do jogo. Entendi. Aí você perde completamente a vontade de jogar. Ainda mais quando o jogo não necessariamente chama atenção pra começo de conversa, né? Assim, o jogo tinha me chamado muita atenção. Porque era uma outra época, né? Era uma época que, nossa, juntou Square e Disney, cara. Isso nunca ia acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. E por acaso, até hoje continua, né? Cara, aconteceu mais umas sete vezes depois. Sim. Não, é assim. Fala. A gente chegou num ponto tal da indústria dos jogos. Que qualquer crossover é possível. Cara, hoje se o jogo não tiver, se o jogo não tiver uma mulher com burro e alguma coisa assim, não tem graça mais. Como assim uma mulher com burro? Eu tô fazendo uma referência àquele episódio do South Park que acabou a internet. Ah, tá. Tá. Porque ele só consegue acessar um bagulho, não é? Ah, não, não. Pior. Não. Tá. Eu entendi. Eu entendi. É, 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 é. Exatamente isso daí, cara. Entendi, entendi. Porque, por sinal, é um episódio muito bom. Se vocês aí não assistiram, a gente é saltoparkstudios.com e assista. Sim, é em inglês. Porque saltopark dublado é tipo assistir sua família inteira sendo espancada enquanto você não pode fazer nada. Embora, embora, eu gostaria de deixar marcado, muito marcado, que de todas as dublagens ruins que eu já vi, a do South Park ainda é passável. Simplesmente porque, assim, o desenho, ele é tosco e tudo mais, então você fala, não, foi aí uma escolha do diretor mesmo, fazer nesse estilo zoado e tudo mais. Cara, mas a voz do Cartman, em português, me irrita mais que tudo. Eles fazem isso, como se a voz do Cartman fosse assim, só. Ah, eu tô ligado do que você tá falando. É uma coisa que me deixa meio puto, assim. Cara, mas assim, é o típico coisa que uma pessoa muito conhecida nossa faria, cara. Fazer um trabalho porco, barato, pra ela ficar com todo o dinheiro, não ter que pagar ninguém direito, e depois quando perguntarem, ah, por que que a dublagem ficou ruim? Não, é porque o material original também é assim, e a gente quis aproveitar a ideia. Ou, ah, a gente não tinha dinheiro. O que muitas vezes é verdade. Trabalhando nessa área você não tem dinheiro, mas, às vezes é só porqueta. Ah, tá bom! Como a gente tá passivo-agressivo hoje, hein? Esse episódio aqui vai ser o episódio passivo-agressivo, assim. Como é que o Link carrega essa pedra que é tipo 4 mil vezes o tamanho dele? Imagina o peso disso. Eu fico pensando que ele deve ter uma musculatura muito eficiente, né? Porque ele é magrinho. Ele é, ele é. Ele não é tipo, vamos dizer assim, parecendo um criado mudo, né? Que nem aqueles caras que fazem alterofilismo, assim, mas, tipo, ex-gordinho, alterofilista, sabe? Criado mudo. Eu não sei definir melhor a coisa, então... Peraí que eu tô... Porque ele parece um tijolinho, né? É, então. Eu tenho uns amigos assim. Daí você fica, pô, cara, você tá deformado, velho. Você tá parecendo um monstrinho. Não, brincadeira. Não, não, agora eu tô indo pra academia e tal, eu vou... Bastante mulher, vou pegar bastante mulher, porque agora eu sou fortinho. É. Daí, só que assim, a personalidade do cara continua de um tatu, então... Ele não vai pegar ninguém. Ou ele vai pegar equivalentes, sabe? Nossa, a gente tá muito agressivo hoje, cara. Esse é o episódio mais passivo-agressivo da história da humanidade. Deixa eu só... Ah, mas eu sei... Eu te explico o porquê. Por quê? Por causa que essa dungeon, ela é muito bad vibe. Ela é, né? Ela é toda mal iluminada, ela é toda verde. Ela induz a gente a ser ruim. É, eu gosto da cor verde. Não que precise de muito, né? Vamos ser bem sinceros. Mas ela induz a gente ao mau humor. Está me faltando uma arma pra eu seguir em frente nesse trecho, hein? E aí você vai ter que voltar e buscar? É. Está me faltando uma arma. Eu estou fazendo o dungeon na ordem errada, hein? E daí você vai ter que fazer a maior backtrack agora? Não a maior backtrack, mais algum. Na verdade, não é backtrack porque eu ainda não passei pelo lugar. Entendi, mas você vai ter que sair da dungeon. Não. Eu tenho tudo que eu preciso pra essa dungeon, mas eu preciso achar um item dentro da própria dungeon. Entendeu? Mas sabe quando a gente vai fazer isso? Num próximo episódio. Num próximo episódio. Então, falou. Até. E aí E aí Se inscreva no canal.